E na coxa dele, do Pedro, Christopher, vem Christopher, clareou, deixa com o Matheus abatido, gol! Tem reclamação de falta, aqui na minha câmera a bola bateu na parte externa da coxa dele, do Pedro, mas é reclamação de falta, então portanto segue com falta, já cobrada, Bruno protege, sai da marcação, manda na frente, volta agora com ele, Wesley, batido espirrada, voltou mascado, chegou com o Jean, sobrou com o Jean aqui no campo de defesa, sai jogando pela equipe mediária, passou na boa o Jean! Léo, já traz o ataque da equipe do Colofante, a bola saiu, o lateral favorece agora sim ao Mecolândia, 11h45, a câmera balança, a rede ainda não, vamos lá, de cabeça Léo, o bloqueio que... Aí, agora sim ela saiu em lateral, o Jeaninha, momento cinecã da Rede Globo, vem o Léo, de calcanhar com estilo, aproveitando que está sendo filmado, ele faz o jogo da vida dele, bola rasteirinha, na linha de fundo, cruzamento, chegou a cedo para ninguém, faltou comunicação... Jean... A bola pertence agora ao... Mecolândia, Bruno Barrento, vai na velocidade, está correndo muito Bruno Barrento, bloqueado pelo Jeaninha... Matheus, era a cabeça, uma fatiada de lado, deixou para o... Senhor irmão, Tiago Nogueira, pedala, deu o passe, na boa para a Bruninha, batida, golaço! Gol! Do Melândia! Tiago pedalou, deixou um passe, na medida, açucarado para o Bruninha, ele bateu de toalha, sem chance para o Vitor, da Rede o balançou! Mecolândia, balançou e tem gol, e tem aí 3 para o Mecolândia, 0 para o Golofate, nesse patamar, nesse quadrangular, nesse jogo... Golofate, é, é... Revelações aqui no campo... Léo, batido direto... Fica nas tranquilidades, nos domínios do Jack Silva... Agora sim vem Pedro, lateral... Ele que está suspeito de estar alcoolizado, assim como fala também aí os demais bastidores... Agora o Lucas, o passe... O que que eu bebi? Ué! O que que eu bebi? Ué! Não é pinga não? Não é cerveja não? Tomei uma cerveja! Pegando para ele, Jean! Disputa de bola, ele cai, não tem falta, bola, o jogo segue! Encara o marcador, ele cai, voltou para a Leia mais uma vez, girou, abatiu! Daí ela vai além de fundo... Vem para fora... O oferecimento da TonyTV, vem agora sim... Matheus Nogueira... Procura alguém para trabalhar a bola, deixa com o Lucas aqui na esquerda... Lucas encarou o marcador, o Joaninha girou... Ganhou na boa, vai saindo o marcador... Deu passe... Olha a caneta passando agora... Pedro, batido! Espalmou o Vitor! Sensacional, Pedro, está demais! Efeito Itaipava na veia dele! Vem bola chegando... Aí a chance perdeu! Estou pegando demais... É escanteio... Bruninho mais uma vez... Sai para cima do marcador... Bate direto! Ela passa! A linha de fundo é apenas ciro de meta... Favorece aí a equipe do Colofate com o Léo... Sai jogando pelo campo de defesa... Gira... Procura alguém para trabalhar a bola aqui no meio-campo... Deixa na frente com o Joaninha... Mais uma vez o Joaninha... Deixou agora para o Matheus... Protege de trás para a canhota... Finta para a direita... Com habilidade... Bateu direto! Ela vai a linha de fundo... E uma dificuldade de entrosamento... Uma confusão aqui no staff... Dentro do elenco da equipe do Colofate... E isso complica... É todo... O desenhorrado do jogo... Aí! Vem o Jean! Jean! O passe na frente para o Lucas... Girou bem na marcação... O passe chegou... Lucas mais uma vez... Se atrapalhou todo... Ela volta... Recomeça agora com o Pedro... Vem Matheus! Bola na frente para o Jean... Fintou... Perdeu... Ele tentou dominar ali... A matada... E o Léo estava esperto no lance... Sai jogando... Agora... Defensivamente para a equipe do Colofate... Agora sim... Wesley... Limpou na boa... Manda na frente para o Léo... Léo passou da marcação... Parou a jogada... Traz para a direita... Tem falta aí... Vamos... Tem reclamação... No meu lance... Aí é falta... Falta... Ali pela... Fora da... Tem três jogadores na barreira... E sempre na bola parada... E o Matheus... Vem Matheus... Para a esquerda da bola... Bate na barreira... Voltou... Pedro... Bruninho... A defesa está inteira no jogo... Batida de longe... Arriscou... Bateu para fora... Apenas tiro de meta... Léo... Girou... O time do Colofate... Tenta sair da marcação... Pressão do início... Negão... Para cima do Bruno... Agora volta mais uma vez... Agora o Bruno... Para a cobrança do lateral... E sim... Pertence... Ah... Que bolão... Chega aqui para o Matheus... Tentou passar pelo Léo... Mas ele estava esperto... E o... Está abusado... O Pedro tentou já pelar mais uma vez... Arriscou... Batida... Espalde... No Pedro... Ele cai... Copiosamente... Vai o Léo... Uma disputa muito tensa com o Pedro... Saiba que o Pedro... Ele tomou o Itaipava... Então por isso está assim... Alterado... O seu... Futebol de hoje... Agora vem o Christopher... Christopher... Passa aí na frente... É para Wesley... Passou com velocidade... Chegou na ponta... Wesley... Se apresentou... Ganhou na boa... Chegando... Estava na cobertura ali... O Lucas... De calcanhar... Com o estilo... Pedro... Se atrapalhou... O Lucas caiu... Todo o outro... Matheus... Tem lateral... Eles não esperaram... Eles não esperaram... A definição do lance... Não é muito comum o Lucas cair assim... Mas a gravidade acontece... A altitude da areninha do tomba... Lucas cai por cima da bola... E cede um gol... Gol que esse... Que não foi validado aqui pela câmera... Bruninho... Passou o Lucas com velocidade... Arrancou... Chegou na linha de fundo... Pinto cruzamento... Desvio... Tem escanteio... Escanteio... Para o Mecolândia... Foi na cobrança... Lucas... Se apresenta o Bruninho... Chegando... Toca de cabeça... Matou no peito... Matheus... A batida... Não foi tão legal como o domínio... Sai agora na recuperação... Na jogada... De contra-ataque... A equipe do... Golofate... Matheus... De primeira... Dá o passe para Negão... Recebe aqui no meio... Wesley... Vai socar de lado com... O Léo... Para... Deixa aqui mais atrás... Novamente com o Wesley... Negão na frente... Puxa para a direita... Marcação... Toma roubada de bola... Voltou com o Matheus... Tem o toque na frente... Devolução... Puxou para a direita... Vitor... Thiaguinho naquele padrão... Perdeu o gol... Gol... É... No Mecolândia... Thiago... Na sobra... No vacilo... Era 3 contra 1... Era 3 contra 1... Abatido... Vencido no lance... E quer mais o Mecolândia... Quer avançar... Quer... Passar o trator... Para cima do Golofate... Mecolândia... Golofate... Voltou... Agora sim para Léo... Deixou na boa... Para a batida... O desvio... Voltando agora para a Joaninha... Girou... Se atrapalhou o Pedro... Vai chegando a hora... Que a gravidade... O cansaço não deixa ele jogar... Batida do Léo... Atrave... Léo... Carimbou o poste do Jack... Léo... Christopher se apresenta aqui no campo de defesa... Deixando agora para o Léo mais uma vez... Agora sim, Matheus... Puxa para a canhota... Marcação do Pedro... Está marcando muito bem... Deixou no campo mais uma vez... Retoma a zaga... Do Golofate... Agora sim com... Joaninha... Passe que foi feito pelo Christopher... Jorinha ergue a cabeça... Devolve com o Christopher novamente... Agora sim para o... O Negão... Tem liberdade aqui pela direita... O... O Léo... Tem a chance do passe... Ela passa além de fundo... É apenas... Tem desvio... E é escanteio... Escanteio para o Golofate... Pô... Jora... Jora... Fira...